Bom, então eu trouxe resultados de quatro estudos aqui. O primeiro estudo é para a Índia, dois estudos para os Estados Unidos e o último para o Brasil, para São Paulo. O primeiro estudo, que é de uma autora chamada Esther Ruflo, é o melhor estudo porque ele utiliza dados experimentais, que é a melhor fonte de informação que a gente pode ter para fazer a avaliação de impacto. Foi feito, numa comunidade indiana, um experimento para avaliar se professores reagem a mecanismos de incentivo que tentem reduzir as faltas, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, se essa eventual redução das faltas impacta o desempenho dos alunos. Mas, basicamente, o que eles fizeram foi monitorar o absenteísmo dos professores com câmeras fotográficas. Cada professor tinha uma câmera fotográfica e seria pago a ele uma aula válida caso ele tivesse uma fotografia no início da aula com uma determinada quantidade de alunos e uma outra fotografia ao final da aula que garantisse, então, que ele teria passado todo aquele tempo com os alunos. O segundo estudo é uma investigação estatística para avaliar a discricionariedade na falta dos professores. O que esse estudo trata é tentar medir qual é a parcela das faltas dos professores que é devida à decisão do professor de faltar. Discricionariedade. E, obviamente, os impactos disso sobre o desempenho. O terceiro estudo também trata de dados secundários e é um estudo mais simples também, que também tenta investigar a relação entre absenteísmo e resultado cognitivo. A novidade dele, a coisa bacana dele, é que ele também tenta avaliar qual é o impacto da falta do professor sobre resultados não cognitivos, principalmente motivação, motivação dos alunos. E, por fim, o último trabalho é um trabalho meu com dois coautores. E o nosso objetivo aqui é avaliar não só o impacto, mas fazer uma outra pergunta. Quais são os fatores associados à falta dos professores? Primeiro, será que eu consigo caracterizar quem é o professor que falta mais? E, se eu consigo fazer essa caracterização, quais são as características do local de trabalho, quais são as características funcionais que estão relacionadas ao trabalho que mais se associam às faltas?